Dorme-me, menina estrela de alva Já a procurai e não a vi Se a aula não vier de madrugada Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Oh, 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 oh Oh, 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 oh